Algo que sempre me chamou a atenção desde a primeira vez em que eu assisti A Vingança do Seph foi essa cena. Mas principalmente a reação do Conde do Khan quando ele perde suas mãos. A sua expressão não é exatamente uma expressão de dor, é algo mais voltado para surpresa e incredibilidade, por não estar esperando ser derrotado por Anakin Skywalker. E alguns minutos depois, ele parece estar mais suave para alguém que acabou de perder as suas duas mãos, se é que podemos dizer isso. Eu sei, eu sei, parece uma coisa bem idiota de se parar para pensar, mas chega até a ser engraçado como a maioria das pessoas só perguntam por que o Dukan não entregou o Palpatine, quando existe uma pergunta igualmente interessante debaixo do nariz delas. Por que o Dukan não sente dor? E sim, existe uma explicação para isso e não é um furo de roteiro, e ela está ligada a uma habilidade secreta da força desenvolvida, aprimorada pelo próprio Conde do Khan. Na parte 5 do livro canônico, Dukan, o Jedi perdido, Dukan e Qui-Gon Jinn estão na parte exterior do templo Jedi, no campo de treinamento para... treinar. Obviamente. Os dois conversam um pouco, e Dukan diz para Qui-Gon que ele vai compartilhar com ele uma antiga técnica da força, que não aprendeu com o mestre Yoda, mas sim com a mestra Lene Costana, e que talvez um dia, Qui-Gon compartilhe o conhecimento dessa habilidade com seu futuro aprendiz. Ele pede para que Qui-Gon coloque uma faixa de metal ao redor do seu peito, e explica para ele que originalmente aquilo era um implemento médico, usados pelos Heltrax, mas que com o passar do tempo, acabou se tornando um dispositivo de tortura. Basicamente, ele funcionava assim, quando pressionado um botão específico em um controle, a faixa de metal iria enviar uma carga elétrica através do peito de Dukan, não sendo forte o suficiente para matá-lo, é claro. Mas ainda assim, era capaz de machucá-lo e causar bastante dor. E isso é algo que inicialmente, o Qui-Gon não queria fazer, ele não queria machucar o seu próprio mestre, mas Dukan o acalma e o convence, dizendo que ele não iria machucá-lo, e explica para Qui-Gon que através da força, um Jedi pode suportar até a dor mais debilitante, citando o exemplo de um mestre Jedi chamado Crusitor, que lutou na batalha de Nar Shadar, contra os manejadores de chamas. E mesmo depois de ter sido massacrado, chacinado, com ferimentos que teriam incapacitado qualquer guerreiro, ele continuou lutando. Dukan explica para Qui-Gon que, no entanto, a sua técnica pode atenuar o desconforto em qualquer nível, e que pode ser usada para aliviar qualquer tipo de dor, física ou mental, e aí que enfim, eles dão início ao treinamento. Qui-Gon ativa o dispositivo que manda a carga elétrica através do peito de Dukan, mas não é o suficiente. Dukan então pede para que Qui-Gon aumente a potência, e que em seguida se conecte com a força para dizer o que ele está conseguindo sentir, o que ele faz. Ainda hesitando, mas faz. A carga elétrica aumenta um nível que chega a ser possível escutar o Chiado vindo do dispositivo. Qui-Gon fala para Dukan que através da força, ele conseguia sentir a sua dor, a dor do seu mestre, e o seu desconforto, e que não tinha certeza se aquilo era seguro, e que eles deveriam parar com o treinamento. Dukan rapidamente responde Qui-Gon um pouco alterado, como se ele se sentisse desrespeitado, dizendo que não iria parar com o treinamento, e que a dor era apenas uma ilusão, e que pode ser controlada. Ele se concentra, focando em seus pensamentos, para acalmar as suas emoções. Ele firma a sua respiração, apesar da dor, e pronuncia a frase Eu sou um Jedi Três vezes seguidas Se acalmando cada vez mais, conforme pronunciava a frase. Algo bem parecido com Eu estou unido à força, e a força está comigo Que vimos lá em Rogue One É então que Qui-Gon percebe que não consegue mais sentir a dor do seu mestre E muito menos O seu desconforto E nesse momento, o Dukan salta uma frase que, sem dúvidas, se tornou uma das minhas favoritas de toda a saga A dor ainda está lá Eu só neguei o seu poder sobre mim E, meus amigos, isso explica perfeitamente o porquê do Dukan não ter se contorcido de dor Ou até desmaiado quando perdeu suas mãos Assim como Anakin desmaiou quando perdeu seu braço Dukan ignorou completamente a existência da sua dor Ele negou o seu poder É claro que você pode pensar em várias outras explicações Como... Ah, o sabre de luz cauterizou os nervos de Dukan E combinando isso com adrenalina e endorfinas A dor dele foi parcialmente bloqueada Ou que tudo isso é apenas para um efeito dramático Já que se ele estivesse no chão se contorcendo em agonia Não combinaria muito com a imagem elegante do personagem Sem falar que isso mudaria completamente todo o contexto da cena E não seria mais um assassinato E sim um ato de misericórdia Tirando o Dukan da sua miséria e sofrimento Então dificilmente o Anakin iria cair para o lado sombrio depois disso Já que... Isso é muito mais justificável do que um assassinato a sangue frio Essa explicação é interessante? Sem dúvidas! Mas vamos ser sinceros, né? A explicação do livro é muito, muito mais legal E coloca o Dukan como um oponente ainda mais letal e poderoso Que seria capaz de controlar sua própria dor Afim de derrotar, de destruir o seu oponente E eu sei que eu sempre falo isso aqui no canal Mas não tem como evitar Quanto mais eu conheço sobre a história do Conde Dukan Mais incrível e único eu acho esse personagem E na minha opinião, essa explicação do livro O Jedi Perdido faz muito mais sentido para o canon no geral Mas caso você pense diferente Aproveita e já deixa sua opinião aí nos comentários E eu adoraria saber o que vocês pensam sobre tudo isso Então já curte, comenta, compartilha esse vídeo E se inscreve aqui no canal para fazer o meu trabalho valer a pena E é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo E que a força esteja com vocês! E que a força esteja com vocês